Fala, rapaziada! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Thiago Guilherme na área e hoje eu vou responder uma dúvida que eu tenho certeza que se você clicou aqui você tem. Como é que você diferencia um problema de MMC em um problema de MDC? O MMC, galera, é o mínimo múltiplo comum. Ou seja, você está procurando aquele número que pode ser dividido por todos os elementos que estão sob análise. E o MDC é o maior divisor comum, ou o máximo divisor comum. É o maior valor que é capaz de dividir todos os números que estão ali em análise. Tá, Thiago, mas isso aí naqueles probleminhas lá de só bota 3, 2 números eu sei fazer. Mas e em problemas? Como que eu identifico isso? Então chega mais, olha só. Eu vou ler dois problemas com vocês e depois eu vou falar do que eles são e a gente vai resolver juntos. Então olha só, CFET. As revisões mecânica, elétrica e hidráulica de um dado equipamento devem ser realizadas respectivamente em 6 meses, 4 meses e 8 meses. Iniciando a manutenção com uma revisão simultânea das três categorias em janeiro de 96, as três revisões coincidirão novamente em... Coincidiram, tá? Ele botou realmente no tempo passado essa questão e ele deixa aqui as alternativas. Aí, olha. Três rolos de arame farpado têm respectivamente 168 metros, 264 metros, 312 metros. Deseja-se cortá-los em partes de mesmo comprimento, de forma que cada parte seja a maior possível. Qual é o número de partes obtidas e o comprimento em metros de cada uma? Isso aí pode te gerar uma certa dúvida, né? O que é MMC e o que é MDC? É o seguinte, galera, olha só. Repare o que ele está pedindo aqui. Ele está pedindo que você tenha períodos de tempo e que isso ocorra uma nova vez. Que isso ocorra simultaneamente, ou seja, que aconteça ao mesmo tempo. Quando o problema falar de algo que precisa ocorrer ao mesmo tempo, uma próxima vez vai acontecer de novo, então você resolve esse problema e esse problema é de MMC. Tudo bem? E quando você tem quantidades que você quer repartir em grupos, essas quantidades precisam ser de mesmo comprimento, ter a mesma quantidade em sacolinha, sei lá, você está falando de um problema de MDC. Tudo bem? Então, fica assim a diferença para a gente identificar quando que você vai resolver um e outro. Falou de acontecer de novo, uma próxima vez, ao mesmo tempo, MMC. Falou em pegar uma quantidade, repartir em quantias iguais, maior possível e tudo mais, você está falando de MDC. E o MDC ainda tem mais uma surpresinha para vocês, ou começar resolvendo a de MMC. Então, como que nós sabemos o período que isso vai acontecer? MMC. O nosso tempo foi dado em meses. Então, olha só, eu preciso saber quanto que vale o MMC entre 6, 4 e 8. Se eu souber esse período, eu sei quando ocorre a próxima revisão. Então, olha só, galera. MMC entre 6, 4 e 8. Vamos reparar algumas coisas de MMC. MMC não é mínimo um múltiplo comum? Então, você pode também perceber que o 8 é um múltiplo de 4, não é verdade? E se o 8 é um múltiplo de 4, significa que o MMC entre 8 e 4 vai ser exatamente quem? Vai ser o 8, não é verdade? Então, a gente não precisa contar o 4 aqui dentro. Então, calcular esse MMC vai ser calcular o MMC entre 6 e 8. Tudo bem? E calcular o MMC entre 6 e 8, eu faço aquela fatoração simultânea dos termos. Então, eu faço aqui 6 e 8. E isso vai ser, primeiro, tem o número par, divido por 2. Então, isso vai ser 3 e 4. De novo, tem o número par, que é o 4, divido por 2. Então, isso vai ser 3 e 2. Tem o número par, divido por 2. Isso vai ser 3 e 1. E agora, eu divido por 3. Aqui, eu vou ter 1 e 1. E, efetuando essas operações, eu tenho que 2 vezes 2 vezes 2, isso dá 8. 8 vezes 3, isso dá 24. Então, 24 meses após, as 3 revisões serão feitas ao mesmo tempo. Agora, você não está em janeiro de 96? 24 meses após, são 2 anos após. Então, você passa a estar em janeiro, mas agora de 2 anos além de 96. Então, você estará em janeiro de 1998. Beleza? E agora, resolvendo esse problema, você vai precisar do MDC. Ou seja, em dividir esses caras de mesmo tamanho. E agora, o que a gente precisa é analisar uma coisa. Olha só. Ele deseja cortá-los em par de mesmo comprimento, de forma que cada parte seja a maior possível. E ele pede o número de partes obtidas e o comprimento dessas partes. Agora, vamos lá. Vamos não só apenas tirar o MDC desses valores. Eu quero o MDC entre 1,68, entre 2,64 e 312. Como que nós tiramos esse MDC? Basta que nós façamos a fatoração simultânea desses termos. E, para isso, a gente precisa que esse fator primo divida os 3 ao mesmo tempo. Diferente do MMC, onde podia dividir só um deles. Aqui não. Aqui nós precisamos dividir os 3 ao mesmo tempo. Então, eu começo aqui com 2, porque eu tenho 3 fatores pares. E quando eu faço 168 por 2, isso dá 84. Quando eu faço 264 por 2, eu tenho que isso é 132. Quando eu faço 312 por 2, eu tenho que isso é 156. Continuo tendo 3 fatores pares? Então, mais uma vez, eu vou efetuar a divisão pelo primo 2. Então, isso vai ficar 84 dividido por 2, que vai ser 42. 132 dividido por 2 é igual a 66. E 156 dividido por 2, isso é igual a 78. Continuo tendo 3 fatores pares. Continuo tendo 3 caras representados por números pares. Mais uma vez, divido pelo número primo 2. Logo, se eu faço 42 por 2, eu tenho que isso aqui é 21. Eu tenho que 66 por 2 é 33. E eu tenho que 78 por 2 é 39. Se você observar agora, os seus 3 elementos são divisíveis por 3. Então, você continua essa decomposição. E agora você faz aqui, ó, essa divisão por 3. Quando você tem 21 dividido por 3, você tem 7. 33 por 3, você tem 11. E quando você faz 39 por 3, você tem 13. Agora, 7, 11 e 13 são primos. Então, por consequência, 2 a 2, eles são primos entre si. Portanto, termina aí a minha decomposição simultânea. Como ela termina, agora, galera, é onde nós temos que tomar cuidado. Porque nem todo problema de MDC, a resposta vai estar aqui. Você precisa olhar para essa finalização aqui. Nessa finalização aqui, estão os quocientes do MDC. Nesse caso, nós estamos encontrando o divisor. O que aparece aqui embaixo é o quociente da divisão de cada um desses caras por esse divisor. Por esse divisor, então, se nós temos isso, nós precisamos sempre olhar o que a pergunta está querendo da gente. Veja só. Eu não dividi esses caras em comprimentos iguais. Se eu dividir em comprimentos iguais, quer dizer que aqui a minha resposta também será o comprimento de cada uma dessas partes. Então, nesse caso, 2 vezes 2 vezes 2, 8 vezes 3, 24. E ele já disse que esse comprimento é em metros, então não preciso colocar ali. E esses caras aqui são exatamente a quantidade de partes que cada rolo de arame foi dividido. Ou seja, 7 partes mais 11 partes mais 13 partes. 7 mais 13, 20, mais 11, 31. E isso nos dá como gabarito a letra D. Então, ele foi dividido em 31 partes de 24 metros cada parte. É isso, galera. Assim você diferencia MMC e MDC. Espero que eu tenha te ajudado. Se inscreve no canal se não é inscrito. Dê seu like para ajudar. Coloca nos comentários o que você quer ver no Matemática numa próxima. Valeu? Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.